A aula de hoje é decoupagem de tecido, esse alfineteiro, que a gente vai revestir uma latinha, tá? Então, você vai precisar da latinha, tecido de algodão, lixa de unha, tesoura, pincel, cola, agulha e linha, tá? Esse material aqui. Você vai começar com um pouquinho de cola, que ela é bem densa. Um pouquinho de cola. Com um pouquinho de água. Eu não ponho 50, 50 não, tá? Só um pouquinho mesmo. Só pra amarecer um pouquinho a cola. Ó, deixa ela molinha o tecido. Certo? Você vai cortar mais ou menos, ó. Um pouquinho maior que a lata, pouca coisa. Tá? Então, você vem aqui, ó. Vê se dá pra revestir. Deu, deu, sobrou. Com a tesoura, a gente vem e dá um piquezinho, ó. Vê, ainda, ó. Te deu um pique. A gente corte. Então, aqui a nossa tira. Então, vamos lá. Você escolhe onde você quer começar. Eu vou começar aqui, um dia que eu tenho a ser imandinha, tá? Do próprio lado. Passo cola. Passo bastante cola aqui, tá? Aquela cola que a gente diluiu. E esse aí que a gente vai fazer? E a gente começa colocando o tecido. Pode deixar sobrar pros dois lados, tá? Ó, pra cima. E pra baixo. Tá? Vamos apertar a ver. E a gente vai fazer em volta dela. Inteira, ó. Vai passar bem nos cantinhos. Bastante cola. Passa nela inteira. E vem com o tecido, ó. Vai chegar aqui na emenda, ó. Passa bastante de novo. Deixa sobrar um pouquinho. Cobrir. Aí você vai colar um pouquinho mais de um dedo. E a gente vem com a tecido. A gente cortou. Agora aqui, ó. Você vai dar o acabamento. Você vai dobrar. A gente dobrou. Vai passar bastante cola aqui. Vai apertando. Vai apertando. Vou ficar na cima, tá? Aqui a parte de cima que você vai apertando. Aqui. Vou ficar na cima. Não. 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 Então, a gente fez toda a volta dela certinha. Passou bastante cola e deixou sobrar, tá? Embaixo também. E agora vai esperar secar. Então, você vai deixar ela no coelhinho ainda, tá? Passou cola e deixa secar. Esquece ela. Agora a gente vai fazer essa parte de cima. Essa parte de cima você precisa de sete círculos, tá? Os círculos que você corta com a medida da tampinha mesmo. A própria... Eu corto assim, eu corto... Eu corto assim, eu corto assim. Eu corto assim, eu corto assim. E aí Tirei um fiozinho, vai dar pra cobrir a minha tampa. Cola. 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 Tá bem lisa. Ó, você vai precisar também de um pedacinho de enchimento pra fazer o miolinho da flor, ó. Que é no miolinho da flor que a gente espeta as agulhas e os alfinetes, tá? Então, ó, vai pegar um círculo e vai fazer uma bainha, ó. Vai dobrar uma ponta. Não, é que ele não pode. E vai fazer um alinhão. Não. Ó, vai dobrar um pedacinho. E vai fazer em volta de todo o círculo. E aí... E aí... E aí... E aí... Agora a gente vai fazer as pétalas das florzinhas, ó. Tá? Esse modelinho aqui, ó, ele tem a pontinha pra cima. Tem outros modelos, mas eu vou fazer isso. Então, dobra aqui, ó. Direito. Abrir uma vez. Vou dobrar a segunda. Ó. Essa é a pétala. Agora eu vou fazer um alinhão aqui embaixo. E vou alinhar a metade do círculo. Não, não. O que é que você quer? Quer alinha? Tá ali. A gente vai fazer a mesma coisa com todos. A gente vai dobrar. E vai dobrar. Dobrou. A linha. Não precisa tirar da linha. Não precisa tirar da linha. Pra colar. Não precisa tirar da linha. Não precisa. Eu vou usar a cola de contato mesmo. Então, se você tiver a cola quente, você pode... Sem problema. Então, eu vou usar a cola de contato. E agora fica faltando o miolinho. E faço o acabamento da florzinha. Vou dar uma acelerada na secagem. 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 Ele fica um pouco enrugadinho, porque tem essa voltinha e o tecido é grosso, se vocês pegarem o tecido mais fino. Vou dar uma acelerada na secagem. E esse aqui é tecido de algodão. E não escolha um branco, porque eu escolhi branco porque eu gostei da rosa azul. Eu gosto de azul e acabei escolhendo essa aqui. Então, vou dar uma acelerada na secagem. A tampinha já está secagem. A tampinha já está secagem. A tampinha já está secagem. Obrigado.